Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, seus adeus, espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, agora já é de tarde e nós estamos indo pra Bagé. O Elton tem que resolver algumas coisas lá em Bagé e eu já vou lá visitar minha irmã. Tá, gente? E eu vou levar vocês comigo. Então é isso, gente, vamos lá na Rainha da Fronteira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos em Bagé, gente. Chegamos na Rainha da Fronteira. Pois bem, né? Chegamos agora na Rainha da Fronteira, né? Deixa eu arrumar o meu outro botinho. Estamos agora na entrada de Bagé aqui, gente. Bastante coisa, nós estamos passando pelo residencial Sagrada Família. E os apartamentos aqui na cidade que eu não tinha visto funcionando a última vez que eu vim. Eles não tinham entregado e deixavam as pessoas. É, né? É bonito o prédio assim? É bonito, sim, né? Então é isso, gente. Estou indo lá pra casa da minha sobrinha. Minha irmã tá lá. Minha irmã tá lá. Então eu vou lá vendo. Gente, já estamos aqui em Bagé, já estamos aqui na pracinha. Como é que é o nome de sua praça? Eu esqueço. Praça Sport. É, é, é praça Sport. Aí agora nós vamos ali no mercado, que o Elton vai comprar umas guludices. É, como sempre, né? Não dá pra faltar uma boinha diferenciada. Então vamos lá, né, gente? Aqui é muito bonita essa cidade, aqui é muito linda. Eu gosto muito dela. Eu já disse pra vocês, né? Já morei 9 anos aqui, quase 10 anos aqui. Os guri eram pequenininhos e eu morei aqui. Tem moradores ali. Embaixo daquilo ali tem moradores. Ai, 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 a vida é cruel. Ai, que bonito aqui, ó. Ai, 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 ai. Estamos aqui procurando salgadinhos, gente. Olha aqui, aqui, Melton. Quanto é esse que... Isso, caríssimo? Que isso, petisco? Oh, petis. Natural. Natural? Natural é que... Pega pra nós gostar. Vamos experimentar. Aqui nós colocamos pimentinha vermelha. Olha. Colocantezinho. Uns paletinhos, né, ó. Os paletinhos são muito bons. Os paletinhos, né, ó. Ai, vamos provar tudo, né, gente? Eu nunca comprei um desses. Esse aqui, ó. Esse aqui eu nunca comprei. Esse aqui é um. Uma florinha aí. Ó, a frisinha aqui. Ah, gostoso. Mas tem que ter líquido, líquido. Tem que ter líquido. Esse aqui é o de pão, gente. Aqui é o de pão. E aí? O que é que essa mãe botei essa mãe? Está aqui tudo. Olha aqui. Vamos arrebatar as coisas. Esse aqui é bonito. Vamos comer os bolinhos aqui. Os bolinhos? Os bolinhos aqueles do estojinho. Bolinhos? Ah, e os docinhos que tu comprou. Vamos? Ah, os bolinhos entrei em cima. Tem tanta coisa que eu comprei. Patrocina nós. E como é que é o nome desse aí? Panettine. Vamos ver como é que é o Panettine. Esse aqui que já está todo balançou aqui. Vamos comentar. Vamos ver que isso é bom. Hum. Ah, isso é bom. Tomate temperado. Hum. Fabor tomate temperado. Ah, não sabe nada. Tem nada dentro. Ah, tá dentro, não quer coisa. Hum. 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 É doce o que que é? O que que é isso aqui é açúcar por fora ou é coco? Hum, tá bom. Achei que fosse açúcar, por isso que eu achei que... Como é que é o nome disso aqui? Não tem nome. Lua de mel. Nada a ver com esse pão. É bom pra mim, porque eu achei que era muito doce. Só doce o creminho esse. Não tô vendo nada no meio. Tem nada no meio, a moça não sabe nada. Gente, agora eu tô comendo o Equilibre Panettine Queijo Suave. E eu comendo Panettine Toque de Limão. E bota toque de limão. É muito bom essas coisinhas. Agora nós vamos a parte do amenzinho. A mãe tá guardando os outros. É, um pouquinho de cada um sobrou. Depois a gente come. Pra não comer tudo agora. É, comer tudo, tudo agora. Só pra provar mesmo. Aqui é amendoim com pimento. É igual a novela aquela, chocolate com pimento. Esse aqui é uma delícia. É. Ó, petis ao forno, petis ao forno, amendoim crocante. Ó. Um chocolate, diz aqui. Mani, chocolate, né, crocante. Não tem chocolate. Ai, a pimenta velha, agora pegou. É pimenta, né, chocolate. Pimenta, amendoim crocante. Mani crocante. Sabor pimenta vermelha. Ai, começou a ler a ver, né? Pimenta, coisa boa. Eu gosto, não posso comer muito. Tem outra sacola, né? Tem. Agora eu vou tomar um suquinho, né, gente? É isso. Com a pimenta na boca. Vou tomar esse aqui, ó. Tem mais guarinho. Vou ver se é bom. Vai. Tem mais sucinho, né? Aqui, ó. Tomar esse aqui primeiro, depois eu tomo outro. Esse aqui deve ser bem... Eu vou tomar o Ninho. Ninho. Agora eu vou tomar o Ninho. Tomar o Ninho. Hum. Ah, é bom, gente. Muito bom. Da Nestlé, Neston. Três cereais. Com mamão, maçã, banana e... Cereais. Topzeiras. Das galáxias. Top das galáxias. Gente, já se alimentamos, né? Agora nós vamos lá para a Nilce. Talá, dona Nilce. Tá com a Nilce. Já chegamos aqui na Nilce. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. E nós estamos aqui na Nilce, na minha irmã. Nós dormimos aqui, ó. Tem que almoçar aqui. Foi ela que dormiu aqui no chão. E tá chovendo, gente. Olha aí. Tá caindo água, gente. Eu nem me pentei ainda, nem... Agora que eu vou ali, dar uma... Ao geral. E aí, Welton? Dá um bom dia aqui. Bom dia. Então é isso, gente. Tenha um bom dia. Abençoado, tá, gente? Bom dia. Gente, agora eu vou arrumar aqui as camas que nós dormimos, né? Deixar aqui organizadinho pra Nilce, né? Tá chovendo, gente. E a previsão é pra chover o dia inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto